Olá, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. A Receita Federal paga hoje as restrições do terceiro lote do imposto de renda e também de lotes anteriores, de 2008 a 2015. Quase 2 milhões de contribuintes vão receber um total de 2 bilhões e meio de reais. Para saber os detalhes, basta acessar receita.fazenda.gov.br. E quase 1 milhão e meio de reais foram liberados para hospitais universitários de São Paulo. Vamos saber os detalhes com o Leonardo Meira. O dinheiro deve ser usado para custeio dos serviços ambulatoriais e de internação realizados em duas unidades de ensino que prestam atendimentos pelo Sistema Único de Saúde no estado de São Paulo. Para todo o Brasil, foram destinados 137 milhões de reais a 55 hospitais. Os valores repassados correspondem à sétima parcela de pagamento do ano. Os recursos já somam quase 1 bilhão de reais de recursos federais empregados no custeio dos hospitais universitários de todo o país neste ano. De São Paulo, Leonardo Meira. A primeira reunião do novo projeto de revitalização do Rio São Francisco vai ser realizada hoje sob o comando do ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho. Vamos saber os detalhes com o Ney Pereira. Oi, Ney. Oi, Renata. O plano Novo Chico foi lançado na semana passada pelo presidente exercício, Michel Temer, e é mais uma das ações de combate à seca no Nordeste. A reunião será às 4 horas da tarde, no Ministério da Integração Nacional, será comandada pelo ministro da pasta, Hélder Barbalho. O encontro terá a participação de representantes de outros ministérios, como meio ambiente, cidades, ciência, tecnologia, inovação e comunicação, e agricultura, abastecimento e pecuária. Esta é a primeira reunião da Câmara Técnica do Plano Novo Chico, que tem entre as ações a de revitalização do Rio São Francisco. O São Francisco tem 2.800 quilômetros de extensão e é o maior rio totalmente brasileiro de fundamental importância para a região Nordeste. Em sua bacia, vivem 16 milhões e meio de pessoas em 505 municípios. Estão previstas obras nos estados de Goiás, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco e deve gerar 9.300 empregos. Renata? Obrigada, Ney, pelas suas informações. E o governo anunciou novas medidas para retomar a confiança dos investidores aqui no Brasil. Vamos ao Palácio do Planalto saber os detalhes com Paola De Hort. Oi, Paola. Oi, Renata. Esse anúncio foi feito pelo secretário-executivo do Programa de Parcerias de Investimentos Moreira Franco no sábado no Rio de Janeiro. A ideia é ampliar a transparência e a concorrência nas concessões e também diminuir o prazo dos leilões, que pode diminuir para 100 dias e até um ano, no caso da área de óleo e de gás. O governo também vai passar a publicar os editais em português e em inglês. O secretário-executivo disse que é preciso retomar a confiança dos investidores no país e que para isso é preciso investir nas áreas de exportação. Essa área, segundo ele, ela ajuda a retomar, a gerar empregos mais rapidamente e assim retomar o crescimento brasileiro. Renata teve dobradinha brasileira no pódio olímpico no final de semana. Diego Hipólito ficou com a prata e Arthur Nuri com o bronze no solo da ginástica masculina. Com esse resultado, os meninos fizeram história. Foi a primeira vez que a equipe masculina foi até as finais e também a primeira vez que subiu no pódio. E olha, foi em dose dupla, né? Lembrando que o Diego e o Arthur, eles são bolsistas do Bolsa Pódio, que é uma bolsa que ajuda a custear o treinamento dos meninos. Agora há pouco, em uma coletiva no Rio de Janeiro, Diego Hipólito falou que essa bolsa é essencial para garantir a tranquilidade dos atletas durante o treinamento e melhorar o desempenho deles. Pelas redes sociais, o presidente em exercício, Michel Temer, disse que está orgulhoso do desempenho dos meninos e que o Brasil inteiro vibra com essas duas medalhas trazidas para o Brasil. E Renata, lembrando só que o Arthur Nuri, ele é um dos 145 atletas militares brasileiros que foram para a delegação da Rio 2016. Ele é sargento da aeronáutica. E hoje à tarde a gente acompanha um outro sargento da aeronáutica, Arthur Zanetti, que pode se tornar bicampeão olímpico nas argolas. Você vai acompanhar, né, Renata? Com certeza, Paula. Vamos todos torcer. Muito obrigada pelas suas informações. Bom, e vamos falar agora de um outro tipo de competição. A Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas, que neste ano teve quase 18 milhões de inscritos. 913 mil estudantes passaram para a próxima fase. As provas que vão determinar os vencedores serão feitas em todo o Brasil no dia 10 de setembro. Enquanto os atletas do mundo todo concentram os holofotes nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, alguns brasileiros se preparam para outro tipo de competição, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Guilherme, por exemplo, é um veterano. Foi bronze em 2014, ouro em 2015, e para repetir os bons resultados em 2016, está estudando mais de três horas por dia. Eu vi meu irmão, ele fazia também a BIMAP. Aí eu achei bem bacana essas Olimpíadas de Matemática. Aí eu comecei a também estudar para fazer as provas e ganhar minhas medalhas. E o Guilherme vai ter mais adversários este ano. Foi divulgado nesta semana o resultado da primeira fase da Olimpíada. Foram 17 milhões e 800 mil inscritos. Destes, 913 mil passaram para a próxima fase da competição. A Olimpíada bateu o recorde de municípios. Foram 5.544 cidades com pelo menos uma escola inscrita, o que representa 99% dos municípios do país. Maior competição do gênero no país, a Olimpíada é financiada pelo Instituto Nacional de Matemática Aplicada, órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A ideia é despertar o interesse dos jovens pela matemática. A Olimpíada incentiva muito e apoia os alunos, assim como eu, de escola da rede pública, a aprender mais com a matemática. E nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Música Música Música